Ai novinha que legal, você é especial Quando tu senta na piroca é anormal Te boto com carinho, prometo prazer anal Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Para na, para na, para na posição, joga a bundinha pra cima Rebolando, mexe, rebolando, mexe, descendo, aquece Sentando, sentando, a pica do chefe, sentando, sentando, a pica do chefe Que meu boneco já cresce Rebolando, mexe, rebolando, mexe, descendo, aquece Sentando, sentando, a pica do chefe, vai no pau, vai no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Ai novinha que legal, você é especial Quando tu senta na piroca é anormal Te boto com carinho, prometo prazer anal Vem no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Se preparar novinha vou te tacar o vilão Se preparar novinha vou te tacar o vilão Se preparar novinha vou te tacar o vilão Barra na barra, na barra na posição Joga budinha pra cima Rebolando, mexe, rebolando, mexe Descendo aquece, sentando, sentando a pica do chefe Sentando, sentando a pica do chefe, que meu boneco já cresce Rebolando, mexe, rebolando, mexe Descendo aquece, sentando, sentando a pica do chefe Vem no pau, vem no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vem no pau, vem no pau, vem no pau Se preparar novinha, vou te tacar o vilal Vem no pau, vem no pau, vem no pau, vem no pau Se prepara novinha, vou te tocar o vilão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado